Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final... Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai montar, se vocês não sabem, é de um jogo de Roblox que é muito fácil montar. A gente está aqui ensinando e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, ir para o Instagram, Twitter, Facebook e não se esqueça de comprar os nossos livros também. E também dar o like no vídeo. Nós queremos chegar a muitos inscritos, por favor, façam isso. A gente quer mostrar um vídeo muito legal para vocês. Espero que vocês tenham peças de Lego o suficiente para fazer isso. E a gente tem muito menos recursos que vocês, tá bom? Então vamos começar o vídeo aqui. É... Aqui estamos e aqui estão as peças misturadas. Ó, primeiro vocês podem olhar que só tem isso desmontado. Vocês olham, vocês fazem um vídeo para vocês verem como é essa imagem. Não tem mais nada. Só precisa disso você fazer. Ó, primeiro você pega essas duas peças aqui. Essas duas peças aqui. É... Essa coloca aqui. Bem aqui. Essa coloca aqui. 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 Essa coloca aqui. Aqui. A cabeça encaixa aqui. Mas só que a cabeça é aqui mesmo. Aí depois... Vocês acham... Que é só isso daqui? Que é para fazer um gu? Não. Ainda precisa... Ainda precisa dessa peça. Aqui ó. Dessa peça aqui. Para fazer um gu. Depois você pega essa peça aqui. Deixa aqui. Reta. Depois você pega outra peça dessa. Coloca aqui. Reta. Estão vendo que ficou assim? Depois vocês dobram ela. Assim ó. Vocês dobram. Até ficar... Aqui. Não fica encostando na cabeça não. Fica assim. Não é só isso. Essa... É só... A primeira face... De um gu. Agora vamos ir para a segunda face. Aqui. A segunda fase é quase a mesma coisa. É assim. É a mesma coisa. Mas só que de lado. Se vocês querem fazer de três. Precisam de todas essas peças. E tem uma coisa ó. Quando eu terminar de montar aqui. Aqui. Eu vou dizer para vocês. Que... Isso... E... É... Que... Não fique em pé isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui. Coloca aqui. Essa peça aqui. Bem no meio. Para encaixar. Agora vocês colocam duas peças dessa. Aqui. Aí depois que vocês colocam duas peças dessa. Aqui. Assim ó. Ficou assim. Ficou assim. Aí agora vocês colocam essa peça aqui. Essa peça aqui. E ó aqui. Eu vou fazer um gu com uma marreta aqui ó. Com uma marreta aqui. Se vocês também quiserem fazer. É só... Se vocês quiserem fazer. É só pegar essa peça e encaixar aqui. Se vocês não quiserem fazer. Vocês tiram essa peça aqui. E não coloca mais. Só que se eu quero fazer uma marreta aqui. Então coloca. Ó como fica. Tá parecido com o do jogo? Pelo menos. Responde alguma coisa foi no detalhe. Tá sim. Tá parecido. Ó. E eu vou dizer para vocês. Que não fique em pé. Ó. Não fica. Não fica. Mas se... Mas se... Ó ficou. Um. É. Um melhor. É porque isso daqui faz contra peso. Ah. Legal. Aí depois coisa. Mas só que tem uma coisa. Eu achei que não ficava. Por isso que fica. Faz sorte. Faz sorte. Muita sorte. Ó. Isso daqui só é. Isso daqui só é. Se vocês quiserem que eu faça. Mais dessas. Coisas atrás dele. É. É. Vocês tem que ser. Três mil. Três mil. Likes. E. E. Dez inscritos. Para eu fazer mais um desse. Legal. Por favor. Façam isso. Se não. Eu vou continuar fazendo vídeo. Se vocês não fazem isso. Eu nunca mais vou fazer vídeo. Hahahaha. Ó. A próxima vez que eu fazer isso. Vocês vão ter que dar o like. Se inscrever no canal. Se vocês não fazer isso. Um monstro vai aparecer na sua casa. E você vai ser morto. Que horror. Como esse gu. Esse gu vai te matar. Se você. Se você não dar. Então. Tchau. Tchau. Oi gente. Aqui estamos. Para mais um vídeo. E vocês viram. Que eu agora. Eu. Vou comentar. O vídeo do. Fabiano. Metal. Isso aí. Primeira vez. Ta bom. Vamos ir. Para o vídeo. Vamos ir. Ta indo. Ta indo. Ah, gostei disso Cadê as coisas aqui aparecendo? Calma Ele inclusive é um gul Eu sei Como é que você sabe? Aqui Ah, o cara de sair vermelho? É Olha Olha o carinho Eu tentei jogar Pra conseguir meus tentáculos de gul Mas não consegui não Ah Por quê? Acho que eu sou fraco Sou ruim no jogo É, eu sou melhor Essa foi minha primeira vez jogando Eu só apertar o 2 Só apertar o 2 que aparece Aparece o quê? É só apertar o 2 que aparece aqui Se você já é do mal Ah, tá, eu não sabia Na hora que eu comecei a escolher Entre um pedaço de carne e uma caixa Uhum Aí eu atravessei o cara Estava no restaurante Eu sei que Eu fui morto por um agente da CCG Que soltava uns raios Uhum É, eu sei Eu sei o que é isso Mas você era agente da CCG É Eu nunca consegui virar gul Você nunca o quê? Nunca consegui virar gul Olha aí, tá vendo? Uhum Olha os olhos vermelhos dele Uhum É, quando você vai Mas só que Como Ah, mas só que você Você só ficou na CCG Ó Ó Da CCG Da CCG Da CCG CCG Ah, o cara abriu a mala e saiu correndo É Por quê? Não sei Ele ficou com medo de mim Desse meu braço quadrado gigante Parecendo Um soco gigante É Um soco quadrado gigante Eu tentei correr Mas não consegui correr não Qual o cara da CCG? Eu não sei Foi tão rápido Ah Você viu? Ó Ó o cara ali Ah é É Eu fui atrás do gul Pra ver como é que ele tava fazendo Ele tem 4 tentáculos Uhum Isso é o que liberou É O seu tem 3 É O que eu fiz tem 3 3 tentáculos Mas pode fazer 4 Se colocar Mais um aqui Ó Vai colocar mais um E pode fazer 10 Eu acho que 5 10 tentáculos Aham Mais 5 que é bom 5 que é bom Ó Você vai ser morto por ele? Não Não porque eu também sou Eu também era É É Gul Aham Aí aparece um Sei lá Um caranguejo Uns tentáculos De Sei lá Que bicho é aquele? Que bichinha que tem tentáculo mesmo? Polvo, né? É Isso aí Só que ele era mais profissional Ele passava Tá vendo? Ele matou alguém aqui Aham Ele era tão rápido Que eu tentava ir atrás dele E não conseguia Porque eu era lerdo E tava muito devagar Ele não vai matar você nunca? Não Porque era da mesma espécie, né? Era da mesma espécie Mas é que você tá com o olho mesmo Eu tava com o olho estranho? Você tava com o olho de outra coisa Ó aqui O do cara O do cara é só um O do cara é só um Que O do cara é uma luz Ó O do cara é só uma luz O do Como é o nome da arma? Mesmo? Mindingo? Tandung? É Cadung? Calung? Tem o nome de Co Aí depois Colung? Molung? Não Não me lembro É Eu não lembro É Eu gostei mais da parte Daquele Do Gu É Eu sei que eu vou aí por esses corredores E aí Aparece alguém E me destrói E te mata Não sei disso Foi você que montou esse avatar, não foi? Foi Foi eu Eu Liberando Por que esse braço Assim desse jeito? Porque eu queria Mas não fica estranho É como eu gostei Para dar personagem mais bizarro no Roblox Eu não gostei quase nenhum Só gostei mais de mim Gostei mais de mim É Gostei mais de mim Ah, ali Eu tava treinando como é que dá chute e murro Aham Que eu aprendi depois Aí eu tentei me aproximar de alguém para dar chute e murro Aí Aí eu fui pego Aí, ó Esse cara? Acho que sim Eu não sei Acho que foi Aí, ó lá Ele me matou Aí eu apareço no No armário, sei lá No restaurante No self-service Uhum E você vira coisa de novo Pois é Pois é, gente Essa foi minha primeira tentativa jogando esse jogo Que é Bro Bro Go Bro Go Se você já jogou Go Algum tipo de Go Toque o Go Assim, ó Aqui, ó Na frente Aqui, ó Uhul Uhul Não esqueça de clicar aí no like E no inscrever A gente agora tá com Algumas insistências para isso aí Senão a gente pode sumir do ar Continue Acompanhando a gente Obrigado aos 121 seguidores E vamos chegar a 100 mil logo logo 100 mil demora Que nada Daqui a pouco você chega a 100 mil Tchau, gente Daqui a pouco Daqui a pouco Não é não Porque é bom Então vai demorar A gente ainda nem tem 100 e 300 100 e 300 É, 100 e 300 Depois de 300 100 e 400 100 e 500 É, e depois vai Vai, vai 100 mil É, 100 mil Até chegar A um bilhão A 100 mil 100 mil que é para ganhar a placa de prata Vai demorar muito Tá bom Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, gente